Falo com uma moradora aqui de município de Borrazó, porque ia fazer uma alerta aqui por conta desses golpes que o pessoal tem aplicado, do sequestro. Agora ela conta pra gente que é uma versão um pouco diferente, seria o golpe da pessoa que foi baleada, que quis ir pro hospital. Vamos tentar entender exatamente o que é que ocorreu. Como é que é o seu nome completo? Maria Aparecida da Cunha e Santiago. De manhã cedo minha mãe até passou mal, tá passando mal até agora. Ligaram no celular dela, falando que disse que meu irmão tinha levado um tiro na perna, que pra entregar meu irmão na porta do hospital com vida, era pra minha mãe mandar 100 mil real pra eles. E não era pra acionar a polícia, que se acionasse a polícia meu irmão ia morrer. E meu irmão chorando, e chorava igual meu irmão, falava assim, ai mãe, eu vou morrer mãe, já tomei um tiro mãe, eu vou morrer mãe. Ai, me acorde mãe, eu falei, mãe, me dá esse celular aqui. Aí, porque eu já vi vocês avisando, né, acredita que ele falou pra mim assim, você não fala pra polícia, não aciona a polícia e segue as instruções certinho. Cega as instruções, eu falei, como é que você chama? Ele falou, é Miguel. Aí eu já peguei que o negócio não era, né, verdade. Aí desliguei, liguei pro meu irmão, meu irmão tá certinho, tava até dormindo ainda. Aí ele falou pra mim assim, que eu tinha que mandar o dinheiro, que eles iam explicar pra mim que jeito que nós íamos mandar esse dinheiro, eles iam matar meu irmão. Teu irmão mora onde? Meu irmão mora ali pra baixo da prefeitura. E a tua mãe é uma pessoa de idade já, né? Minha mãe é, minha mãe tem 72 anos já, e a pessoa falava assim, me acorde mãe, eu vou morrer agora mãe. Tá passando até mal, até agora ainda. E tem uma família que também já foi vítima disso daí essa semana passada. E aí você, como você tinha ouvido, acompanha sempre as reportagens, já se tocou que poderia ser um golpe, né? Aí eu falei pra minha mãe, falei, mãe, se acalma, porque se ela não veio falar na rádio que tem esse tipo de gente, aí eu falei, como é que você chama, rapaz? Aí eu chamo o Miguel, desse jeito. Aí você ligou, desligou e ligou pro seu irmão? Aham, daí eu desliguei na cara dele, liguei pro meu irmão, meu irmão falou, não, pode ficar sossegado, que eu tô até dormindo ainda. Quer dizer que se a minha mãe fosse uma pessoa que tivesse, e a gente não tivesse descobrido rapidinho que aquilo ali era um golpe, então minha mãe ia ter que dar o dinheiro, então, daí se a minha mãe fosse uma pessoa que tivesse dinheiro, né? Tá feito aqui o alerta. Obrigado você ter ligado, ter informado, porque isso aqui também vai servir pra outras pessoas, tá bom? É, verdade. Muito obrigada, viu, Berimbau. Obrigado. Aonde que mora sua mãe, em Borrazópolis? Minha mãe mora aqui perto do Bar do Juca, comigo.